Bom dia para você que está acompanhando a TV Evangelizar, você estava aí rezando com o padre Reginaldo Manzotti, mais cedo tivemos a missa direto de Palmas Tocantins com o padre Dudu, uma missa para as crianças, a criançada aí adora participar, acompanhar a missa com o padre Dudu, mas agora nós estamos dando início aqui ao programa Conversa de Padre aqui na TV Evangelizar, um programa que quer mostrar o dia a dia do sacerdote, um pouco da sua missão, um pouco da sua caminhada, da sua caminhada vocacional, mas o que o padre faz também, além de celebrar missa, atender confissões, administrar uma paróquia, isso e tudo mais, nós iremos acompanhar aqui no programa Conversa de Padre. Quero lembrar você, que você já pode ligar, fazer seu pedido de oração, ao meio dia teremos Santa Missa direto aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus da Santa Chagas, 41-3-2-2-1-60. Claudio Veronique, vigário paroquial da paróquia São Paulo Apóstolo em Curitiba, foi ordenado no dia 9 de dezembro de 1973, ele que nasceu na região de Trento, na Itália. Bom dia padre, seja bem-vindo. Bom dia William, obrigado. Que alegria. Teremos aqui também o padre Maxwell, ele que faz parte da Comunidade Católica de Vinoleira, em Governador Celso Ramos, Santa Catarina. Ele foi ordenado no dia 12 de novembro de 2005, o padre que é de Gana, na África, também muito conhecido pelo projeto de evangelização Livrai-nos do Mal, novena que se tornou nacionalmente conhecida. Bom dia padre, seja bem-vindo. Bom dia meu irmão William. E temos aqui também o padre Odirley Fernandes. Já conhecia o padre Odirley, estávamos conversando aqui nos bastidores, da paróquia Nossa Senhora das Graças de Ossésio de Lorena, São Paulo, foi ordenado no dia 8 de agosto de 2010. Seja bem-vindo padre. Obrigado William, é uma alegria estar aqui com todos vocês. Olha, e teremos também o músico aqui, o tecladista, o Jean ali no teclado. Seja bem-vindo Jean. Inclusive Jean, você pode fazer aquela base aí durante o programa, tá bom? Muito obrigado meu irmão, seja bem-vindo. Estamos aqui então com os padres, minha gente. Mais uma vez eu quero lembrar que você pode participar. Aliás, estamos também pelo nosso canal do YouTube, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. youtube.com.br tv evangelizar oficial. Quase um milhão e meio de inscritos no nosso canal do YouTube. Nós produzimos 52 programas inéditos todas as semanas e você pode rever todos esses programas no nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Padres, no primeiro bloco do nosso programa, tem um quadro, Vida de Padre, né? Onde a gente pega ali, eu passo uma caixinha para vocês, daqui a pouco a menina já vai trazer, e aí sai uma palavra. Dentro dessa palavra, vocês... Pode trazer aqui. Dentro dessa palavra, vocês têm ali um comentário. Mas roda aí a vinheta, quadro Vida de Padre. O Padre Maxwell já está dando risada ali. Ele é conhecido pela gargalhada dele. Olha só. Fala no microfone. Gargalhada de Vitória. Gargalhada de Vitória. O Padre de Elei também está dando risada aqui. O que você já está morrendo nos bastidores? Nós estávamos cantando, eles estavam se apresentando, fazendo uma live aqui, e nós estávamos cantando e dando muita risada já. Olha só. Antes de eu passar essa caixinha aqui para vocês, eu ouso falar uma frase, né? E uma palavra, dentro dessa palavra, quero começar aqui pelo Padre Ordilei, todos vocês pudessem fazer um comentário. Família. É alicerce, presente de Deus para a nossa vida, né? É um grande alicerce que Deus nos deu. Família, alicerce. Padre Cláudio. A vida pertence a Deus. Deus escolhe o dia que quer, quando quer. Nós não merecemos, como disse Paulo, mas Deus escolhe para sermos fiéis, perseverantes. Ô Jean, você pode dar um fundinho aí no teclado? Pede o pessoal do áudio abrir aí para você. Isso, para dar um clima. Sabe por quê, gente? Hoje é dia internacional da família. Por isso que eu perguntei, fazendo essa palavra. Padre Maxwell, família. A maior guerra que estamos enfrentando na vida de hoje é contra a família. Família. Então, a nossa oração e tudo o que estamos fazendo hoje e para frente é salvar a família. Eu vou passar aqui agora, então, a caixinha. Deixa eu levar até vocês, para facilitar aqui a vida de vocês. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. O Padre Odileja pega aqui uma palavra. Segura aí. Deixa eu chegar aqui no Padre Cláudio. Lava grande, Padre Cláudio. Vamos ver aqui. Vamos começar aqui pelo Padre Maxwell. Qual que é a palavra que o senhor tirou aí? Pecado capital. Pecado capital. E aí? Meu Deus. Na teologia, isso aí dá pango para a mãe. Fala um pouco sobre o pecado capital, Padre. Pecado capital é um pecado que leva à morte. A morte espiritual, a morte psicológica, a morte emocional. E isso precisa de conta. Na Itália tinha um evento grande no palco, era para me apresentar. E ele, esse Padre, veio me apresentando. Vamos com as palmas, convidando o nosso querido ironicepultado. Ironicepultado foi bom. Ironicepultado, ironicepultado. Olha, nós vamos continuar aqui, além, antes de continuar chamando as interações do público, Padre, eu quero falar de um vídeo, um vídeo que fez sucesso aqui na internet, do Padre Odirley. E nós vamos conferir agora esse vídeo aqui. Tá pronto, equipe? Joga o vídeo aqui para a gente ver. Olá, eu sou o Padre Odirley Fernandes. E também professor de educação física. No dia 15 de maio, eu estarei no programa Conversa de Padre, da TV Evangelizar. E eu quero que você escreva na caixinha aqui embaixo, qual exercício físico você está fazendo na sua casa durante este tempo de pandemia. Olha, e o senhor pergunta, que exercício físico você está fazendo em casa, né? Depois eu volto aqui numa pergunta que eu tenho do Padre Maxwell, mas, diante desse vídeo, o senhor pergunta, qual exercício físico você está fazendo em casa? Nós jogamos, né, esse vídeo do senhor no nosso Instagram, e nós vamos ver aí o que o pessoal respondeu. Joga a tela aqui para a gente ver. Tela do Instagram. Isso, o pessoal vai colocar aí a tela. Olha lá, ó. Olha, Padre, o pessoal respondeu aqui, eu vou ler aqui na ficha, tá? Mas o pessoal colocou, andar de bike, musculação, pilates, caminhada e uma brincadeira, levantamento de garfo. Levantamento de garfo, está ali no meio, ó. Então, exercício físico faz bem, né, Padre? É importante, muito importante, né? A saúde do corpo e da alma é um slogan que eu trago comigo, né? Esse cuidado que eu tenho. Eu recebi uma missão muito grande, acho que, dentro da minha vocação, eu descobri ali um carisma muito interessante, que é cuidar das pessoas de forma integral, tanto do corpo quanto da alma. E, sem dúvida, é importante cuidar do nosso corpo e da atividade física. Tem uma segunda tela, o pessoal, se quiser preparar e jogar também, porque uma pessoa, ela respondeu ali, cadê a tela? Vamos lá, joga a tela ali para a gente ver. Não, não, não é essa, essa é uma pergunta para o Padre Maxwell, mas tem ali, seguindo ali a questão do exercício, tem uma segunda tela que diz assim, a pessoa responde, nenhum exercício, Padre, me dá uma dica aí. Uma dica de exercício. Exatamente, eu também recebi no meu Instagram várias respostas em relação a isso. A maioria das pessoas colocaram caminhada e eu até perguntei assim, mas quantas vezes por semana? E muitas pessoas falam assim, eu limpo a casa, estou fazendo a casa, a atividade minha é limpar a casa, lavar roupa, é fazer isso, é varrer, arrumar a cama. E eu dei essa explicação, olha, isso é atividade física. A atividade física são as coisas que nós fazemos no dia a dia, levantar, comer, levantamento de garfo, são atividades físicas, mas não é exercício físico. Para se tornar exercício físico, é necessário uma certa regularidade. E a intensidade também, ela precisa ser crescente. Ela precisa aumentar, né? Precisa aumentar. Então, por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo, nem vou sair da minha cadeira, tá? Você, estou aqui e eu levanto. Isso é uma atividade física. Eu preciso da musculatura para poder levantar e sentar novamente. Agora, se eu falar assim, eu vou fazer isso dez vezes. Eu levanto, aí eu agacho de novo, eu levanto de novo. Ou seja, tem uma sequência, tem uma quantidade maior. Não é só um movimento esporádico que eu faço para me levantar, para ir até a geladeira e voltar a sentar. Então, é muito importante. Você pode fazer exercício físico dentro de casa? Sim. Basta você repetir ele várias vezes. Várias sequências, né? Várias sequências, ele vai se tornar um exercício. Porque o exercício físico, ele te ajuda a executar as atividades físicas do dia a dia. Verdade, bacana, gente. Agora sim, nós vamos jogar ali aquela tela, uma pergunta para o padre Maxwell, né? Que veio também aqui no nosso Instagram. Qual o maior desafio que o senhor encontrou aqui no Brasil para evangelizar, para evangelização, padre? O maior desafio que eu encontrei, eu acho que era a língua. A língua foi bem interessante para mim. Eu lembro que um dia, na missa, eu estava, era Natal. E esse Natal, depois de, depois de, é, é, a missa foi aquele tipo, aquele tipo de missa que as canções são bem, bem, olha, você só fica aguentando. E eu, e aguentei. Eu cheguei bem novinho da África e, e nem sabia falar língua direto. E era a África, nós temos canções mais, mais alegres, mais para cima, mais animadas, para cima. Então eu estava esperando uma missa mais alegre, porque é Natal. Ah, sabe, aquela coisa é Natal, Natal. E eu aguentei, aguentei tudo. Depois eu soube que tem velas de Natal e temos que acender. E eu falei para o povo, agora vamos acender para, para animar o povo um pouquinho. Mas, em vez de falar vela, eu fiquei sabendo, por favor, vamos todos nós acender as velhas. Então a língua foi meio difícil para mim, porque, porque tem, tem algumas vezes, é, as frases, eu, 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 a condigação fica enrolando, mas estou me virando. Já pensou se o senhor falasse, vamos apagar as velhas? Olha, depois da missa, o ministro que estava comigo disse, padre, foi bom que você acendeu as velhas. Se você tivesse apagado, iria ser pior. Mas, de fato, né, essa questão da língua, é, no início, quanto tempo o senhor já está no Brasil? Seis anos. Seis anos. E eu fiz só um mês de estudo, assim, o resto eu usei aplicativo e o povo para, para me virar. Porque o paroco que estava, estou trabalhando com ele, padre Márcio, ele me jogou, vamos lá, vamos trabalhando. Então foi muito difícil, eu não sabia ler, nem sabia como que é, e eu me virei. Maravilha, gente, no programa Conversa de Padre hoje, nós estamos recebendo aqui um sacerdote africano, um sacerdote também de origem italiana, e o padre de lei, né, que é educador físico, sacerdote da cidade de Ossese de Lorena, São Paulo. Nós vamos para um breve intervalo, mas nós vamos cantando. Aliás, tem uma música que o padre, vamos ver o vídeo aqui, que o padre Cláudio, ele enviou um vídeo para a gente, não é o vídeo? Ah, é uma tela, joga a tela aqui para a gente ver, vamos lá. Olha, qual o maior, não, não, essa não, do padre Cláudio, vamos lá. Padre Cláudio, isso. Então é uma tela que diz assim, o padre enviou aqui três opções de canção, né, a música Eu Navegarei, Vem como em Pentecostes e a tempestade vai passar. Então, essas três canções, e o senhor vai escolher uma para a gente sair o bloco, cantando e o padre Odirley tocando, qual que será a música? Eu vou cantar, Eu Navegarei, Eu Navegarei. Então, vamos lá, vamos para o intervalo, então, cantando, Eu Navegarei, aproveitando, que na próxima semana, Festa de Pentecostes. Eu Navegarei, eu Navegarei, no Oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor. Eu adorarei, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Conversa de Pai. Voltamos já. Casa da gente é Porto Seguro, família é Porto Seguro. E eu, a partir de agora, faço parte também dessa grande família, TV Evangelizar. Estamos aqui, direto da minha casa, produzindo tudo com muito carinho, especialmente para você. Aguarde, você vai gostar. Divina Receita, com Olga Bongiovanni. Estreia segunda, 11h45, aqui na TV Evangelizar. Olá, eu quero falar com você, mulher que sofre com sintomas da TPM, inchaço, cólica, menopausa, pele ressecada, queda de cabelo, colesterol e pressão alta. Eu vou te mostrar um produto 100% natural e eficaz, que trabalha no seu organismo como um hormônio natural e te devolve 3 anos de qualidade de vida em apenas 30 dias. Este é o óleo de prímula da Inacoré, um regulador hormonal 100% natural e eficiente. É um produto inteligente, que age de forma anti-inflamatória dentro do seu organismo, estimulando o seu sistema imunológico. Os resultados são praticamente imediatos. Você ganha 3 anos de qualidade de vida em 30 dias. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e adquira o seu óleo de prímula da linha Inacoré, com desconto de 30%. Você sabia que o alcoolismo é uma das principais causas da destruição de famílias? Dê uma chance à pessoa que você ama. Conheça a TAD Control e livre sua família do álcool, com apenas 10 gotinhas colocadas discretamente na água, no suco ou até mesmo na bebida alcoólica. Em poucos dias, você já vai perceber o vício do álcool desaparecendo. TAD Control tem resultado garantido, pois já foi testado em milhares de dependentes. Então você está esperando o que para começar a transformar a vida de quem você ama? Ligue agora mesmo para o 0800 580 2760 e peça já o seu TAD Control. E o melhor, TAD Control chega em qualquer lugar do Brasil. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário, com a primeira parcela para 45 dias. Que moleza, né? E ainda ganha um presente especial. Ligue 0800 580 2760. Mais um produto da Vivena do Brasil. Vou te contar uma história de um jovem pregador que desde criança já se encantou pela música e a sua música encantou multidões. Live de aniversário do Padre Zezinho, dia 8 de junho, a partir das 18 horas na TV Evangelizar e no canal do Padre Zezinho no YouTube. Estamos de volta com o programa Conversa de Padre aqui na TV Evangelizar. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. youtube.com barra TV Evangelizar Oficial. Lá tem todos os nossos programas, gente. Nós produzimos semanalmente 52 programas inéditos. Dom José Antônio Peruzzi com o programa Conhecendo a Palavra, com a palavra, com a leitura orante, pausa para reflexão, noite de louvor. Enfim, tem todos os nossos programas, vida em foco no nosso canal do YouTube. Youtube.com barra TV Evangelizar Oficial. Nós estamos no mês de maio, estamos na segunda etapa da campanha de Jesus da Santa Chagas. O que é a campanha de expansão? O que é a campanha de Jesus da Santa Chagas? Nada mais é do que o desejo de levar a boa nova, a palavra de Deus, em lugares aonde ela não chega. Tem muitas pessoas que tem essa necessidade de fazer uma experiência profunda de Deus. E a obra evangelizar, ela quer fazer isso. Ela quer chegar em novos lugares, novas cidades. Hoje nós estamos em 19 capitais, 76 emissoras, mais de 1350 cidades nos acompanhando pelos canais abertos. Falamos com as pessoas através do Facebook, do nosso Instagram, através do nosso canal do YouTube. Mas queremos alcançar cada vez mais pessoas. Então, ao fazer a sua contribuição extra, você vai receber esse mimo. Para que você possa colocar uma linda moldura na sua casa. E na festa de Jesus da Santa Chagas, no mês de setembro, o padre Reginaldo Mazotti fará toda uma entronização. Então, faça a sua contribuição extra e nos ajude na evangelização. Deixa eu passar aqui o mimo para a nossa equipe. Pode retirar aqui. Muito obrigado. Faça a sua contribuição e vamos juntos evangelizar o Brasil e o mundo. Quero voltar aqui no papo com o padre Maxwell. O senhor estava falando um pouco da dificuldade. A questão do idioma, da adaptação, da cultura. E, nesse contexto, o senhor começou a fazer uma novena, não é? Qual o nome dessa novena? Eu falei, né, Nínice? Livraina do mal. E uma novena que fez muito sucesso. Muito grande sucesso. Incrível. Incrível. Muita gente está tendo libertações. Isso são nove dias de orações que levam a pessoa a ter intimidade com Deus e vai conhecer quem a pessoa é em Deus, estado de ser em Deus. E, a partir desse momento, vai conseguir libertar de muitos maus na vida. Muita gente tem medo. Esse livro te ajuda a tirar medo da sua vida. Você sabe que você é o filho de Deus e você tem autoridade com o seu batismo. o poder do batismo, para tirar pelo menos 70%, 80% do mal que te aflige e você pode viver bem. E o resto, de 30, 20, procura um padre exorcista, padre de cura e libertação, para te ajudar. Tem um vídeo que faz o maior sucesso. A equipe vai rodar esse vídeo aqui, depois a gente comenta um pouco. Roda o vídeo aí. Livrai-nos do mal. É uma gargalhada de um vencedor, é uma gargalhada de vitória. E que história é essa de gargalhada da vitória? Sim. Que? Que história é essa de gargalhada da vitória? Como que surgiu isso? Eu vi que muita gente tem medo da palavra gargalhada. E a palavra medo, muitas pessoas olham para medo de forma muito negativa. E eu acho que a vida não pode ir para frente sendo escravo de medo. Você tem que dar para frente. E a gargalhada, muita gente acha que é debocho do mal, debocho dos centros, esses centros de outras religiões. Mas, melhor gargalhada, é a gargalhada do Espírito Santo. Quem está debochando? É o Deus que está debochando o mal. Quando a pessoa está manifestando, às vezes a pessoa está dando uma gargalhada e afastam da pessoa. A palavra de Deus nos conta no livro de Lucas 11, versículo 21 a 28, dizendo que quando o Espírito de Deus... Jesus disse, respondeu, se eu expulso pelo dedo de Deus, isso significa que chegou a vós o reino de Deus. Então, isso quer dizer que quando a pessoa está manifestando, naquele momento, naquele instante, não é um momento de afastamento. É um momento de vitória. Um momento de que o Pai, Deus Todo-Poderoso, está agindo e o mal está gritando. Então, nós que estamos dando gargalhada de vitória nesse instante. Então, não tenha medo, vai para frente, tem o poder de Deus. Deus é maior do que o mal. O mal existe, ele atinge, ele aflige, mas o poder de Deus é maior. Nós não podemos exultar o mal. Ele existe, mas Deus é maior. Que Deus é esse que fica molhando, ficando mole diante do mal? Não, 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 eu não concordo com isso. Que maravilha, é isso mesmo, e a palavra ainda diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas, o Padre Cláudio também teve dificuldade de se adaptar no Brasil, o Padre Italiano, como que foi essa adaptação? Quando eu cheguei no Brasil, não sabia nem dizer obrigado. Mas, eu tive mestres que me ensinaram. Seja no primeiro ano, quando eu fiquei sem estudar, seja na teologia. Qual a idade que o senhor tinha quando chegou no Brasil? Cheguei com 20 anos. 20 anos. Faz 53 anos de Brasil já. Olha, meu Deus. Aí, na teologia, tive muitos e muitos colegas que me ajudaram. Quando errava uma palavra, eles me corrigiam. Mandavam repetir esta palavra, até que aprendia certo. Também, os trabalhos de teologia, eu escrevia em italiano, mandavam traduzir, me ajudavam, aí colocavam em português. E essa foto aqui? Aqui, minha mãe, aquele pequeno é meu irmão que faleceu com 21 anos, o da esquerda sou eu. Eu tinha seis aninhos aí. Seis aninhos. Era família pobre. O grande, o maior, o Sérgio. O Sérgio morreu faz alguns anos também. Era um fenômeno de pessoa. Todo mundo gostava dele, até do pequeno também, né? Minha mãe tinha 33 anos naquela época. Tinha os cabelos compridos, bonitos, né? Vamos aí, o senhor poderia cantar um trecho de uma música italiana? Eu gosto muito da música italiana. Já cantei em palco muitas músicas, em festas, em igreja. Mas a música, como eu dizia, né? O caro chefe é Dio Comitiano. É uma música que Giliola Cinguetti cantou no Festival de São Remo. Mas a música é do Modunio, Domenico Modunio. Dio Comitiano. Vamos lá. Quero que vocês cantem comigo, né? Isso é bom, né? A gente vai fazer de conta aqui. Comito, o povo que me acompanha, né? Nel cielo passo le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano Fassoletti bianchi, che salutano il nostro amore. Comigo. Dio Comitiano. Dio Comitiano. Dio Comitiano. Non é possível. Avere fra le braccia tanta felicità. Baciar as tuas lábbra, que odoran o divento. Nós tu enamorá-te Como nessuno No mundo Eu como te amo Maravilha, gente Daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta para o senhor Sobre pescaria, mas agora eu quero voltar Aqui para o padre Odirley No primeiro bloco, nós falávamos Justamente sobre o esporte Eu gostaria que, nesse momento O senhor pudesse falar um pouco sobre o projeto Esse projeto Jesus na Quadra Que atende mais de 100 crianças E essa sua paixão pelo esporte Exatamente Na verdade, eu gosto de jogar vôlei Desde os 12 anos de idade, sempre joguei Eu fiz Dois anos de faculdade De educação física E deixei por conta do seminário Então eu fiz Depois eu saí da faculdade de educação física Fiz filosofia, teologia Depois com dois anos de sacerdócio Eu falei Bispo, deixa eu terminar a faculdade de educação física? E aconteceu Para minha surpresa Ele deixou E aí eu terminei Licenciatura e bacharel em educação física Nesse tempo todo Eu praticando esporte No seminário Eu era o responsável Pela atividade física do seminário Como seminarista ainda Depois Eu hoje ainda continuo dando aula no seminário Eu cuido da atividade física dos seminaristas no seminário Sempre joguei vôlei Sempre que podia Eu estava lá jogando E quando eu me formei Eu falei assim O que eu vou fazer com isso? Por que você está fazendo Padre? Por que você está fazendo Faculdade de educação física? Como um padre Vai fazer a faculdade de educação física? Tem um propósito Todo mundo fica me perguntando O que você vai Eu também perguntei para Jesus E agora O que eu vou fazer com isso? Meu coração se dilatou ao amor e à caridade E eu falei Apesar de ser baixinho Eu jogo bem Dou conta E não sou livre não Eu falo que eu sou um jogador universal Teve um torneio lá Entre os vales As cidades No Vale do Paraíba Eu tive um torneio Que eu fui eleito O melhor jogador do torneio Olha Melhor jogador do campeonato Recebi um troféu por causa disso Mas Não era isso que eu queria Meu coração se dilatou à caridade E aí Eu abri uma escolinha Associação Jesus na quadra Escolinha de vôlei Padre Odirley Fernandes Tem esse nome Porque é antropológico Cada criança Cada pessoa Cada jovem Cada adolescente Cada adulto Que entra na quadra Para jogar Para participar do projeto É Jesus E essa quadra É uma quadra do município É uma quadra Particular Essa quadra O primeiro projeto A associação Começou Ela já tem quatro anos Mas assim Inscrita com CNPJ Com estatuto Nós temos três anos Porque eu comecei assim A igreja em saída Eu saí da igreja e falei Vamos lá Além de estar jogando Sempre buscava jogar Os lugares Mas assim Eu ia ao lugar Onde estava todo mundo jogando Todo mundo sabia jogar Mas eu falei assim Não Eu vou ao encontro dos jovens Das crianças Onde ninguém sabe jogar Onde eles precisam aprender a jogar E eu vou ensinar Vou estar com eles E assim começou Essa igreja em saída Que o Papa Francisco nos pedia Eu fui ao encontro deles E aí depois nós organizamos E hoje tem a escolinha A associação de Deus na quadra Escolinha de vôlei Dilatei o meu coração E como que é o dia a dia? E o senhor ensina eles jogarem vôlei Os valores Sempre que eu posso Exatamente Sempre que eu posso Eu estou com eles Porque eu tenho as atividades sacerdotais A associação Ela dá emprego Para outros profissionais Eu tenho outros amigos Profissionais de educação física Que dão aula para as crianças Quando eu vou lá É uma festa Eles falam Hoje é o padre Hoje é o padre Que vai dar aula No começo Era eu que dava aula mesmo Mas nós contratamos Um profissional para isso Temos um polo em Arapi Lá já tem três anos E agora Já começamos um polo também Em Lorena Na cidade de Lorena também Nós começamos Esse projeto Então são duas cidades Que já tem o projeto Da Associação Jesus na Quadra Bacana ver isso Para eu dirlei perceber Além ali do Faz parte do seu ministério O senhor celebra missa O senhor atende confissão O senhor administra a paróquia As pastorais Que nós sabemos Que são muitas Mas tem também aí Um trabalho voltado Ao social Voltado a essas crianças Isso é bacana de perceber É muito bonito Me marca muito Quando eu falei assim O que eu vou fazer com isso Para que vai servir de fato Então tem um momento Que a gente ensina valores Tem um dia D Em que vai um profissional Para poder fazer uma palestra Uma colocação Nós temos um dia D Que fazemos um aniversário Uma festa de aniversário Para todos os aniversariantes do mês Tem um gesto Muito simples Muito simples Mas muito significativo Que eu ofereço Para as crianças Um bolso atleta Dei esse nome para eles Um bolso atleta É um envelopinho Olha Com dois reais Para cada criança Porque é o que eu posso dar Mas é tão bonito E as mães As próprias crianças Falando assim Padre você precisa ver Eles colocando assim No mural O primeiro envelopinho O meu primeiro dinheirinho Como um atleta Sabe É muito significativo Nós temos um momento Oracional Nós não fazemos Acepção de pessoas Alguma Tem uma das turmas Que eu dou testemunho Que tem mais evangélicos Do que católicos Olha que maravilha Nós acolhemos assim Não fazemos distinção De pessoas De raça De cor De qualquer tipo De situação E é muito bacana É muito bonito E temos também Um lanche Um lanche Que nós oferecemos Para as crianças Também no final De cada treino Pode concluir Padre Eu quero concluir Só me recordar No primeiro dia Da escolinha Um menininho Me chamou muita atenção Isso me marca muito Na hora do lanche Ele começou a gritar assim Oba Almoço E não era almoço Era 5 horas da tarde E ele Aí eu falei assim Não É só um lanchinho Ele Não é almoço Todas as crianças Escutando aquilo Eu falei assim Não É só um lanchinho E aí ele virou e falou assim Padre É almoço Porque em casa não tinha Eu não almocei em casa Era 5 horas da tarde E eu dei para ele E eu dei para ele Naquele dia Pão com bolacha Bolachinha com quissuco Na verdade Isso te emociona Foi bolachinha com quissuco E eu falei É para isso Que existe A associação Jesus na quadra A escolinha de vôlei Essa igreja Em saída A fé sem obras É uma fé morta 5 horas da tarde Um lanchinho Mas para aquela criança Era o almoço Estamos indo para o final Do nosso programa Mas eu quero falar Sobre uma live Gente No dia 8 de junho Teremos aqui Na TV Evangelizar Uma live especial Comemorativa Aniversário do Padre Nosso querido E amado Padre Zezinho E essa live Acontecerá Transmissão aqui Pela TV Evangelizar Para todo o Brasil Acompanhe aí Vou te contar uma história De um jovem pregador Que desde criança Já se encantou Pela música E a sua música Encantou multidões Eu vim de lado No lado inteiro Live de aniversário Do Padre Zezinho Dia 8 de junho A partir das 18 horas Na TV Evangelizar E no canal Do Padre Zezinho No Youtube Então gente Aqui na TV Evangelizar Tá No dia 8 de junho Live Padre Zezinho 80 anos do Padre Zezinho Vários convidados Vários músicos juntos E a TV Evangelizar Vai levar Esse momento Tão importante Para a igreja do Brasil Eu digo isso Para a igreja do Brasil Transmissão aqui Pela TV Evangelizar Falando do Padre Zezinho Nós vamos para o intervalo Cantando a música dele Padre Cláudio Eu venho do sul e do norte É isso? Quando Quando O músico Na missa Terminando a missa Quer me alegrar Canta esta música Era formador Com o Padre Zezinho Primeiro aos 5 anos E o Padre Zezinho Cantou esta música Para mim Muitas vezes Vamos lá Voltamos já Eu venho do sul e do norte Do oeste e do leste De todo lugar Estrada da vida Percorro Levando socorro A quem precisar Assunto de paz É meu forte Eu uso montanhas Eu vou aprender O mundo Não me satisfaz O que eu quero É a paz O que eu quero É viver Comigo No peito Levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito Levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Fé para aclamar Espírito Santo Pensam que a minha família precisa Noite de louvor Terceira semana da série O poder do Espírito Santo Com o Padre Christian Shankar Vamos pedir De cura e libertação Na intenção das nossas famílias E com Gil Monteiro Noite de louvor Próxima segunda 19 horas Atenção A Top Term Traz para você O melhor ômega 3 O legítimo O original Sal e mais puro ômega 3 Do mundo Quer ter muita saúde Disposição E se livrar de dores E melhorar sua qualidade de vida Cuide do seu bem estar Com mais puro ômega 3 Trazido diretamente Da terra dos vikings Da Noruega O Noruegian O Noruegian Top Term Ultra refinado Livre de metais pesados Ele melhora a saúde do cérebro E do coração É um anti-inflamatório natural Poderosíssimo Que vai te proteger Contra as dores Da artrite Artrose E reumatismo Garanta Já os benefícios Do ômega 3 Noruegian Da Top Term Ligue agora E aproveite Cuide-se com o consumo Diário de ômega 3 Noruegian Ele melhora a saúde Do cérebro E do coração Ligue agora Para o número Que está na sua tela Ou acesse o QR Code E aproveite Nossa promoção especial Use seu cartão de crédito E parcela em até 12 vezes Sem juros Ganhe 50% de desconto Frete grátis E um presente surpresa Da Top Term Ligue agora E aproveite Olá Eu sou o Maicon Esta é a minha família Somos de Curitiba Paraná Somos contribuintes Da campanha De Jesus Das Santas Chagas Gostaríamos De fazer um convite Contribua Participe Junte-se a nós Venha Junte-se a nós Estamos de volta Programa Conversa de Padre Estamos aqui conversando um pouco Sobre a vida de seminário Sobre os amigos Já são padres Agora são reitores De seminário Quero lembrar a você Que daqui a pouco Teremos a missa Direto aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas Meio dia Quero convidar você A ligar Fazer o seu pedido De oração Colocar a sua intenção Também se inscrever No nosso canal Do Youtube Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Gente Segunda-feira Tem estreia Aqui na TV Evangelizar 17 de maio Teremos estreia Programa direto De Cascavel Pessoal nos acompanhando Lá pelo canal 50 Região Oeste do Paraná A Olga Bom Giovanni Uma das maiores jornalistas E comunicadoras Do Brasil Abre as portas De sua casa Para estrear um programa Com conteúdo leve Feito com muito carinho O Divina Receita Então segunda A partir das 11 horas E 45 minutos Mas segunda também É um dia Aqui na TV Evangelizar Dedicado ao Espírito Santo É o dia do nosso grupo De oração nacional A noite de louvor Estamos vivendo aí Uma série Cinco semanas De cura e libertação Sobre a poderosa Intercessão Intervenção Do Espírito Santo E teremos o padre Cristian Xancar Pregando na segunda Feira O Gil Monteiro E teremos também A irmã Nelci Da Copiosa Redenção Então o padre Cristian Xancar Gil Monteiro Irmã Nelci Segunda-feira Sete horas da noite Nosso grupo De oração nacional Aqui na TV Evangelizar Nós conversávamos Aqui um pouco Nos bastidores É De forma bem rápida Porque o nosso tempo Aqui Não Padre Zezinho O senhor comentava um pouco Sobre o padre Zezinho Não é padre Cláudio Pode continuar O senhor falava Sobre o padre Zezinho Esteve Trabalhou com o padre Zezinho Foi secretário Do padre Zezinho Não Era dia de formação Dia de formação Dos Formadores De seminário Então o padre Zezinho Dava palestra Outras pessoas Dava palestra Eu cuidava sempre Da parte Por trás Do padre Zezinho Administrativo Nesta parte Assim Secretário Diferente Porque Quando se dá palestra Há muita falha Então eu Eu fazia Esboço Das falhas Que a turma Fazia Entendeu As perguntas Bestas Que fazia Por pare Zezinho Eu escrevia E ia no banheiro Antes De terminar O assunto A palestra E colocava No quadro Todos os papéis E a turma Quando eu saia Já sabia Que tinha Um monte De coisa Para ler No quadro Maravilha Gente Então O padre Zezinho É uma obra De arte É Deus Que escolheu 80 anos Do padre Zezinho Aqui na TV Evangelizar Dia 8 De junho O senhor chegou A ter contato Com o padre Zezinho Sim Ele também Deu aula Para mim Na faculdade De Uniana Quando eu fiz A teologia Ele me deu Ele lecionou Comunicação 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 Eu tive A aula de comunicação Com ele Na faculdade De Uniana Em Taubaté Chega a conhecer O padre Zezinho Estou na televisão Só na televisão Pessoalmente não Mas é isso aí Mas vai poder acompanhar A live Dia 8 De junho Eu acompanho Direto no facebook E no youtube Isso Nosso canal do youtube Gente É chegado aquele momento Das homenagens Aqui no programa Conversa de padre E nós vamos ver aqui A primeira homenagem Roda o VT aqui Meu filho Somos muito gratos A Deus Pelos seus sacerdotes Você é uma bênção Para todos Que te conhecem E para nós também Deus te abençoe Nós te amamos Madrinha É mãe Duas vezes Então Eu tenho ele Como filho Deus me deu Ele de presente E como sacerdote Ele é muito presente E dá a vida Pelas suas ovelhas Eu amo você Padra de lei Tenho certeza Que Deus formou No coração dele Esse coração De bom pastor Que cuida das ovelhas Que se gasta Que não faz Nenhum Nenhum obstáculo Para ajudar as pessoas Não coloca nenhum obstáculo Para ajudar as pessoas Poder de lei Muito obrigado pelo seu carinho Muito obrigado pela sua amizade Muito obrigado pelo seu amor Muito obrigado pelo seu jeito tão alegre de ser Deus te abençoe Você é o meu conselheiro É o meu companheiro É o meu confessor É o meu confessor E eu queria muito Muito Que todos soubessem o que eu sei Como a gente brinca Ah se eles soubessem Padre de lei Muita vida Muito amo viver E a minha irmã Sempre fala assim Ela comentou ali As vezes as pessoas Não vão entender Ah se eles soubessem A minha irmã Vê um sacerdócio Em mim Em tudo que eu faço Ela consegue Enxergar um sacerdócio Em mim Em cada detalhe Em cada momento E ela E ela E ela Tipo assim Aproveitar E sugar Ela não perde Nenhum instante Comigo Ah se eles soubessem Eles tipo assim Aproveitariam muito mais Minha irmã Maravilhosa É gratificante É emocionante É emocionante Obrigado Minha mãe E a família Obrigado Vamos aqui Para a próxima Homenagem Padre de lei Em emocionado Vamos lá Celebrando o dia Da família Muito importante Quero falar para vocês Do nosso irmão Padre Cláudio Que tem se dedicado Com carinho Tanto dentro Da nossa congregação Os Oblatos Maria Verde Como também Com a pastoral familiar Todos os trabalhos Que ele faz É com dedicação É com amor E com carinho Diretamente do careiro Interior do Amazonas Veio deixar meu carinho E meu amor Para o Padre Cláudio Grande missionário Pessoal que faz parte De minha vida Faz parte De nossa família Dos Oblatos E Maria Verde A presença Do Padre Cláudio Em nossa comunidade É de fundamental Importância Porque ele é um grande Evangelizador Com sua vida Sua palavra É um testemunho vivo Do Evangelho O Padre Cláudio Sempre fez parte Da nossa família Iniciando aí O sacramento Do casamento Do meu sogro Posteriormente Posteriormente batizou O meu batizado O nosso casamento O batizado Da Maria Clara Sempre fez parte Da família É um homem de Deus Um homem mergulhado No poder do Espírito Santo Que traz em suas homilias A presença de Jesus O amor de Maria Padre Cláudio Nós amamos o Senhor Padre Cláudio Na paróquia São Paulo Apóstolo Desde então Ele está presente Na nossa família E nos ensinou Que antes de conhecer Jesus aqui É preciso conhecê-lo Com o coração Eu não tenho mais Família De sangue Morreram todos São Pedro falou Que não me chama Porque Não quer concorrente Lá no céu Entendeu Então a minha família É o meu povo Quando eu era criança Quando eu tinha 21 anos Minha mãe falou O teu lugar Não é mais aqui O teu lugar É lá no Brasil Junto com o teu povo Minha mãe estava morrendo De câncer Me chamou no quarto E falou essas palavras O teu lugar Não é mais aqui Conosco É como Aquela mulher Que falou com o Cristo Bendito O meu povo É o povo no Brasil Há 52 anos E aqui ele está Vamos para a terceira homenagem Eu conheci o Padre Maxwell No ano de 2004 Durante uma missão De evangelização Lá na Tanzânia Na África Oriental Pelas mãos da Divina Providência Ele acabou ingressando Na comunidade católica Divino Oleiro Aqui no estado De Santa Catarina Onde permanece até hoje Nós louvamos a Deus Por Deus ter nos enviado Esse missionário Lá na África Para trazer a boa nova O povo da salvação Aqui na terra de Santa Cruz Ao povo brasileiro O Senhor Padre Maxwell Deixou a sua família Deixou a sua família Por entrar na nossa vida Queria até deixar uma pequena reflexão Para vocês que estão assistindo a gente Para vocês entenderem E como Ele é importante Para todos nós brasileiros Em um belo dia A personificação A esperança Obrigado Porque a vida que eu já vivi E o que eu tenho passado O que eu vejo É que a vida sem esperança Não leva a nada E eu gosto de chegar Até as pessoas E levar a boa nova De forma mais concreta De forma mais prática Para fazer as pessoas experimentarem Até eu já tenho outro livro Que já eu escrevi aqui no Brasil Orando com a palavra de Deus E também eu faço uma formação Também que se chama Duque em Alto Vai para águas mais profundas E as pessoas Todas as pessoas que participam Nessas pregações Nessas formações Se transformam Viram diferentes Maravilha gente Estamos chegando ao final Do nosso programa Gostaríamos de continuar aqui conversando Mas como diz o Padre Maxwell Duque em Alto Está lá no Evangelho de Lucas Capítulo 5 Avance para águas mais profundas Obrigado Padre Odirley Obrigado William Obrigado Padre Cláudio Obrigado Padre Maxwell Fique agora com a Santa Missa Quero só lembrar Se inscreva no nosso canal do Youtube Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial É a TV Evangelizar Uma fonte de espiritualidade É a TV Evangelizar Amém. Caríssimos, Jesus ensina aos apóstolos e a nós que devemos pedir confiantes. A oração humilde e sincera é agradável ao Senhor. Confiando nele, alcançaremos a paz. Iniciemos esta celebração e o décimo quinto dia de um mês em oração com Nossa Senhora pede a mãe que o filho atende cantando. Amém. 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 Caríssimos, sejam todos bem-vindos. Fazer elevar a Deus esta oração e ação de graças, de súplica, adoração, santificação. Eis o que agrada o coração de nosso Deus. Amém você, amém. Este é o objetivo de estarmos aqui, de bem dizer a Deus e colocar toda a nossa vida sob a sua misericórdia. Quando vamos à missa, não vamos por causa disto ou daquilo, de uma ideia ou de uma busca, outra qualquer, mas vamos ao encontro do Senhor para realizar aquilo que Cristo nosso Salvador realizou de bom grado. Que também nós, neste momento, possamos nos reconciliar com Deus e fazer de nossa vida aquilo que Deus espera que nós realizemos, uma caminhada na salvação em busca da santificação. Peçamos então perdão ao Senhor e cantemos. Peço a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequena o foi fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões. Por minha culpa, tão grande culpa, Senhor piedade, Cristo piedade. Peço a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequena o foi fiel, pensamentos e omissões. Peço a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequena o foi fiel, pensamentos e omissões. Peço a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequena o foi fiel, pensamentos e omissões. Peço a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequena o foi fiel, pensamentos e omissões. Amém. Oremos. Vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções particulares e rezar juntos com os que conosco colaboram na obra Evangelizar. Amém. Juliana Silva dos Santos, da cidade de Magé, no Rio de Janeiro. Glaucia Alves de Paiva, da cidade de Morrinhos, de Goiás. E Valdir Marina Castro de Brito, da cidade de Conceição, do Jacuípe, Bahia. Ó Deus, vosso Filho, subindo ao céu, prometeu aos apóstolos o Espírito Santo, vós que lhes destes graças inumeráveis para que conhecessem a doutrina da salvação, concedem-nos também os dons do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida, partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galáxia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfes um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruída no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsório de hoje é o 46 que tem por antífona. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Salmo de Emos. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus a clamação de alegria. Porque sublime é o Senhor, ó Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão. Pois só Deus é realmente o Altíssimo. E os poderosos desta terra lhe pertencem. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Com alegria aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, 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 Cristo é meu Deus. Aleluia, 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 a minha alma abrirei. Aleluia, Aleluia, Cristo é meu Rei Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome Ele vou-lo dará Até agora nada pedistes em meu nome Pedi e recebereis Para que a vossa alegria seja completa Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras Mas claramente vos falarei do Pai Naquele dia pedireis em meu nome E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós Pois o próprio Pai vos ama Porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus Eu saí do Pai e vim ao mundo E novamente parto do mundo e vou para o Pai Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podem sentar-se Irmãos e irmãs Se permanecermos em Cristo Que é nossa vida Então A nossa existência As nossas lutas Os nossos sofrimentos Também Serão os de Cristo Os sofrimentos de Cristo E o nosso sofrimento Serão como que uma coisa só A vida de Cristo E a nossa vida Serão como que uma realidade só Esse trecho do Evangelho de hoje Ele deve ser compreendido Dentro das orientações e ensinamentos do Mestre É preciso que nós Estejamos nele Permaneçamos nele Bom O amor a Cristo É isto aqui É ser amigo de Cristo Ser amigo de Cristo Significa permanecer nele Fazendo com que Nossas orações Se tornem Orações do próprio Cristo E assim Se nós Nos embrenhamos Vivendo Em Cristo Colados em Cristo Alimentados por Cristo Com os mesmos sentimentos de Cristo A nossa oração Configurada A oração de Cristo Diante de Deus O Pai Seria como que a oração Do próprio Jesus Então para nós Aqui é um ensinamento grandioso Nas missas Nas missas por exemplo Todas as orações É destinada ao Pai Por meio de Cristo Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Tudo dirigido Tudo dirigido ao Pai Agora Quem é que formula a oração E como formula a oração Aqui tem uma grande diferença Não é qualquer oração Não é qualquer tipo de motivação É preciso Ser da motivação Do sagrado coração De Jesus O que mais eu posso dizer Para que possam Assimilar a graça Que estão vivendo Veja Ser amigo de Jesus Ou amar Jesus Significa Simplesmente isto Estar junto Significa Numa outra linguagem Mais leve Significa Deixar o nosso cheiro Em Cristo E receber o cheiro O odor de Cristo Em nós Significa Ter tempo Para Ele Significa Receber Dele o calor Ou transmitir O calor nosso A Ele É viver Na presença É viver com Ele Dedicado a Ele Gente Dedicamos Tanto tempo Para outras Coisas Que não temos Tempo mais Para conviver Com Cristo Não temos Tempo mais Para viver Verdadeiramente O amor E no entanto Todos nós Buscamos O amor Buscamos Ser amados Buscamos Amar Mas O amor Verdadeiro Já foi dado É Cristo E não há outro Meio de amar Verdadeiramente A não ser Em Cristo E amar Cristo Significa Então Respirar Na mesma Proporção De Cristo São todas Palavras Para traduzir O significado Do fenômeno Oração O que significa Orar Então Dedicamos Tanto tempo Para conquistar Coisas Trabalhos Fama Dedicamos Tanto tempo Para suplicar Para suplicar Ao mundo Algo que o mundo Não pode nos dar Algum tipo De benefício Mas não dedicamos Mas não dedicamos Tempo Para o principal E primordial No evangelho De hoje Jesus nos diz Que chegará a hora Em que ele Não falará mais Em figuras Mas falará Claramente E ele nos falou De modo claro Pela cruz Nos falará Claramente É a cruz E nós No mundo Precisamos Orientar Ordenar A nossa vida Até a cruz Porque a cruz É o elemento De transição De uma vida Sem Deus Para uma vida Em Cristo E viver em Cristo É receber dele A vitalidade Eterna A alegria Na alma A alegria Do Espírito Santo Então quando Jesus fala agora Que nós Pediríamos Em seu nome E o Pai Atenderia Significa então Que Jesus está falando Já do Espírito Santo Mas nós Precisamos Ir a cruz Para quebrar Em nós A soberba Humana E mundanista Para Nos orientarmos E permanecermos Em Cristo E permanecendo Em Cristo Receber aquilo Que é dele O Espírito Santo Para que por meio Do Espírito Santo A nossa alma A nossa alma Ignorar Ignorar esta graça Agora meus irmãos Eu deixo esta mensagem Para vocês refletirem Para vocês refletirem Estamos No terceiro dia Da novena De Pentecostes Novena Mãe 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 de todas As novenas Coloquemos-nos Portanto Junto com Nossa Senhora No momento Lá no cenáculo Em Jerusalém Aguardando A vinda Do Espírito Santo Se você Quer entender O que Jesus Disse neste Trecho do Evangelho De hoje Vocês não Pediram nada Até agora Então É momento De aguardarmos Vim de Espírito Santo Este deve ser O nosso pedido Agora Vim de Espírito Santo Você que trabalha Você que tem Família Você que tem Problemas Para resolver Você que tem Que buscar Soluções Para outras Coisas Peça Vim de Espírito Santo Encha o meu coração Oriente Os meus passos Ilumine As minhas Obscuridades Para que eu Possa permanecer Naquilo Que o meu Senhor E Salvador Jesus Cristo Me concedeu Que é a salvação E o caminho Para o céu Que significa Santidade Nada mais Nos interessa Apenas isto Salvação E santificação Estes são os bens Que nenhum De nós Deve perder E é por isso Que Jesus Insiste Insiste Em permanecermos Nele Insiste Em sermos Amigos Dele Para que possamos Viver Na plenitude Do Espírito Santo Vim de Senhor Embriaga Sai-me do Espírito Santo Para que eu Possa viver No caminho De santidade Como a bem-aventurada Virgem Maria Encerro dizendo Busquem primeiro O reino de Deus O restante Nosso Deus E Pai Por causa De Jesus Presente em nós Nos concederá Coisas Maravilhosas Por acréscimo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Agora Nós vamos Apresentar ao Senhor As preces Aí está A igreja É corpo de Cristo E a igreja Ora em Cristo Não apenas Em nome de Cristo Mas Como Cristo Em conformidade Ao coração De Cristo Você que está aqui E você que está aí Nos acompanhando Pelos meios De comunicação Ore Na intensidade Do coração De Jesus Não ore Como pagão Pagão Faz oração Mas oração Destrambelhada Nós temos um padrão O padrão De nossa oração É a oração Do coração De Jesus Movidos Pelo Espírito Santo E a cada prece Vamos dizer Senhor Ouvi compassivo A nossa prece Todos Bem bonito Senhor Ouvi compassivo A nossa prece Pelo Papa Para que não se deixe Abater com o peso Da missão E sempre experimente A alegria Que brota Do seu generoso Serviço ao reino Rezemos Senhor Ouvi compassivo A nossa prece Senhor Senhor Nosso Deus E Pai Concedei Que consigamos Permanecer Fieis Na presença De Jesus Seguindo os modelos De santidade De Nossa Senhora E dos santos Mas nós Pelo exemplo Deles Nós dirigimos A voz Ó Pai Em nome de Jesus As nossas orações Impregnai-nos Senhor Com a vitalidade A santidade Do Espírito Santo Para que sejamos Uma igreja Missionária Cada vez mais Santa Cada vez mais Forte Cada vez mais Potente Em atrair Almas Para nosso Senhor Jesus Cristo Que convosco Vive reina Na unidade Do Espírito Santo Amém E agora Nós vamos Ao cantinho Mariano Seguindo Esta peregrinação Com Nossa Senhora Neste ano Aqui evocado Com o trecho Do Evangelho De João Capítulo 2 Das bodas De Caná Eles não Têm mais Vinho Quer dizer Eles não Têm mais Sentido De alegria De felicidade E Nossa Senhora Foi Esta Mãe Que já Antecipou Em Cristo A manifestação Desta realidade E agora Neste tempo Da novena De Pentecostes Que Jesus Promete Enviar do Pai O Espírito Santo Nós nos Alegramos Porque Porque Vemos Realizar As promessas As promessas Do Senhor E Ele Vai realizar Hoje Novamente O Espírito Santo É esta Alegria Que não pode Faltar em Nossas Almas Enfim O Espírito Santo É a plenitude Da felicidade Na alma Humana Nestes tempos Tão pesados Que nós Estamos a viver Aqui também Eu quero Colocar Na urna Das intenções Os nomes De todas As pessoas Que entraram Em contato Conosco Pedindo Orações Se envolvendo Nesta caminhada Mariana No mês De Maio Aqui está É muita Gente São muitas Pessoas São muitos Os fiéis Que desejam O auxílio De Nossa Senhora Para permanecer Na santificação De Nosso Senhor Jesus Cristo Que as Suas Intenções Sejam Ouvidas Suas vidas Transformadas Senhor Jesus Das Santas Chagas Nós Te louvamos E bendizemos Pelo Teu Ato De amor De nos Ter dado A Tua Mãe Como Nossa Mãe A Ela Agora Recorremos Com confiança Filial Pedindo Nossa Senhora Nos Seus Mais variados Títulos Intercede Por nós Ajuda-nos A ser mais Fortes Que nossas Fragilidades E a atravessar Esse período De pandemia Com fé E esperança Mãe Mãe Aos doentes Concede Saúde Aos aflitos O consolo Afugenta Os tormentos E males Que afligem Nossas famílias E nossa sociedade Ilumina Mãe Nossos governantes Nas decisões Sobre saúde E economia Protege Os trabalhadores E socorra Os que passam Dificuldades Financeiras Nossa Senhora Esperamos Confiantes A Tua proteção A Teu Exemplo Nos exigimos Diariamente Pela oração Com Teu Auxílio Clamamos A intervenção Do Teu Filho Nosso Senhor Das Santas Chagas Para nos libertar Desta pandemia E de outros males Guardai-nos Com olhos De mãe Conduzi-nos Ao novo Pentecostes Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Estamos aqui a fazer Mais um lacinho Mais um nozinho No cordão Da piedade Cantemos Oh Santa Mãe Se acaso eu cair Não me deixe desistir Me ajude a levar A minha cruz Oh Santa Mãe Traga aqui os meus pedidos Me protege Eu vos sofrer Nos caminhos E me levo A Jesus Juntamente com o pão E o vinho Ofertemos a Deus A nossa vida Você que nos acompanha Pelos meios de comunicação E você que está aqui No santuário Pode participar Da terceira etapa Da campanha Para cobrir o telhado Da Casa da Mãe De Guadalupe Você também pode participar Da primeira e segunda etapas Que já finalizou Cantemos É o Dízimo Senhor Que nos mostra com certeza Gratidão ao Criador Com promissos da igreja É o Dízimo Senhor Que nos mostra com certeza Gratidão ao Criador Com promissos da igreja E agora nos apresentamos Para nós Vai tomar a minha salvação Nada me falta Em meu caminhar O Senhor O Senhor abençoa O Senhor abençoa Quem aprendeu A partilhar O Senhor abençoa Quem aprendeu A partilhar É o Dízimo Senhor O Senhor abençoa O Senhor abençoa E nos mostra com certeza A glória do Seu nome Para nosso bem E de toda a Santa Igreja Dignai-Vos Dignai-vos, ó Deus Santificar estes dons E aceitando este sacrifício espiritual Fazei de nós mesmos Uma oferenda eterna Para vós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Temos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade é justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Mas sobretudo Neste tempo solene Em que Cristo Nossa Páscoa Foi imulado Pela oblação De Seu corpo Pregado na cruz Levou a plenitude Os sacrifícios antigos Confiante Entregou em vossas mãos Seu Espírito Cumprindo inteiramente Vossa santa vontade Revelando-se ao mesmo tempo Sacerdote Altar e Cordeiro Por essa razão Transbordamos De alegria pascal E celebramos Vossa glória Cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo Céus e terra proclamam a vossa glória Osana das alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana das alturas Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte De toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte E ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor Por a nossa oferta E nós os suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo No só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo José Antônio O Emérito Pedro E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos dos vossos filhos Em sufragio de Aristides Barbosa Júnior Adair da Rosa Sétimos dias Aglacir Rocco Zagonel Antônio Cordeiro de Abreu Antônio Ortins Antônio Rodrigues Edivaldo Batista de Moraes Edson Luiz René Pim Edivaldo Batista de Moraes Ideuzuide Medeiro de Almeida Isidora Valrec Jandira Gonçalves da Cruz José Roberto Matioski Julieta Santiago da Silva Maria da Luz de Lima Maria Margarida Pontes Pedro Carlos Ventura da Silva Raimundo Alves Magalhães Regina Célia dos Santos Silva Salvador Cardoso Que chamastes deste mundo a vossa presença Concedê-lhes que tendo participado da morte de Cristo pelo batismo Participem igualmente da sua ressurreição Concedê-lhes contemplar a vossa face Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos, tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedê-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Tudo o que pedides em meu nome O Pai te concederá O que é este tudo, meus santos? O que é este tudo? Este tudo é o Espírito Santo Este tudo é a garantia, por assim dizer De nos mantermos na salvação Derramada na cruz sobre nós Não é tudo o que eu quiser pedir Não é bem assim não É o tudo que vai me levar para o céu Agora A gente pede de tudo Sem discernimento E de repente pedimos algo Que não vai nos levar para o céu É somente para atender uma necessidade momentânea E de repente a gente está pedindo até coisas Que nos levem para o inferno Me perdoem falar desta maneira Mas eu estou tentando ser um bom padre Que quer levar muitas almas para o céu Então eu prefiro levar pedrada Do que deixar vocês irem para o outro canto Vocês e eu Nós Todo mundo A comunidade Dos redimidos Todos nós Somos chamados por Deus Venham meus filhos Eu estou aguardando vocês aqui Eu estou preparando um mesão para vocês Um banquetão Você tem que estar aqui Agora Jesus vai nos dando orientações Vai nos dando passos Para podermos Degrau por degrau Galgar o caminho para o céu E um dia estar diante de Deus E agora sem fazer uso desta oração Que Jesus nos ensinou Poder adorar o Senhor Imagina só Estar contemplando A maravilhosa face de Deus Vocês não sonham com isso não? Será que é só eu que estou fora da casinha? Gente Então Esse tudo É tudo do nosso ser Alinhado É Configurado Ao todo Da vontade Do coração De nosso Deus É Esse é o tudo Tudo que o Senhor quiser Ah eu aceito Tudo Tudo que nós quisermos pedir Em nome do Senhor Ah é Esse é o tudo Todos nós Adentrarmos ao céu Por isso com muita alegria Com muita propriedade Com muito conteúdo espiritual Nós podemos todos juntos Dizer a uma só voz Assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai No Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Pai Aqueles que me deste Quero que estejam comigo Onde eu estiver Para que contemplem A glória que me deste Aleluia Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aleluia Senhor Eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Aleluia Preparemos-nos para este momento De amor no encontro A Santa Eucaristia Façamos juntos A oração pela comunhão espiritual Meu Jesus Eu creio que estais presente No Santíssimo Sacramento Amo-vos sobre todas as coisas E minha alma suspira por vós Mas como não posso receber-vos agora No Santíssimo Sacramento Vinde ao menos espiritualmente Ao meu coração Cantemos Cantar a beleza da vida Presente do amor Sem igual Missão do teu povo escolhido Senhor Vem livrar-nos do mal Vem dar-nos teu filho Senhor Suspendo no mal e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Falar do teu filho As nações Vivendo como ele viveu Missão do teu povo escolhido Senhor Vem cuidar do que é teu Vem dar-nos teu filho Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Vem dar-nos teu filho Vem ver o perdão sem medida Servir sem jamais condenar Missão do teu povo escolhido Senhor Vem convosco ficar Vem dar-nos teu filho Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Perder os que estão humilhados Doar-se aos pequenos e aos pobres Missão do teu povo escolhido Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Todos nós nesta vida Temos Nossas dificuldades Nossos desafios Mas o problema não está nisto Ser doente Ou estar obstaculizado Ou ter alguém com alguma especialidade na família O chamado é Estarmos tudo isto em Cristo Como parte de Cristo Todas as pessoas que sofrem Todas as pessoas que demandam um esforço Eu vejo uma família Que tem uma criança Está ali do meu lado direito Lá no fundo Uma criança do Senhor E demanda da mãe Força Vitalidade Ali está A força de Jesus Esta mãe se assemelha a Maria Santíssima Nela e para todas as outras famílias Que também devem ter alguma especialidade Em nível de enfermagem Ou outra situação Que se aproximem mais de Cristo Porque esta é uma parte da vida mesma De nosso Senhor Jesus Cristo É uma parte do pedaço da cruz de Cristo Talvez seja um pedacinho das chagas Abertas de nosso Senhor Jesus Cristo Às vezes seja um espinho Da coroa de espinhos de nosso Senhor Talvez seja o peso da cruz Que Jesus carregou na sua via sacra Enfim Em algum ponto De nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos E é aí sim Que nós entendemos O que Jesus nos disse hoje A partir do Espírito Santo Nós viveremos Mais plenamente A vida de Cristo Que vocês se esforçam Que vocês se esforçam Para abrir Aliás Peçam a Deus Abra Senhor Senhor meu coração Eu quero receber o Espírito Santo Para viver Do Espírito Santo Oremos Tendo participado Do sacramento Do corpo e do sangue Do vosso Filho Nós o suplicamos Ó Deus Que nos faça Crescer em caridade A Eucaristia Que Ele nos mandou Realizar em sua memória Por Cristo Nosso Senhor Amém Atenção para alguns avisos Do santuário Os horários de missas Acontecem Segunda a sexta Às sete e meia da manhã E às doze horas Na quinta Às dezessete e quarenta e cinco Sábado Meio dia E dezoito horas E domingo Nove, onze E dezoito horas Você pode agendar A sua participação Pela secretaria Pelo telefone Quarenta e um Três dois Três três Quatro oito Oito quatro De segunda a sábado Na secretaria Das nove Às dezesseis horas O horário de visitação Ao santuário É de segunda a sexta Das oito e meia Às dez e quarenta e cinco Depois das Da uma e meia Às dezoito Na quinta-feira Das oito e meia Às dez e quarenta e cinco E da uma e meia Às dezessete horas Nos sábados Às oito Onze e meia Uma e meia Às dezessete E no domingo E no domingo Da uma e meia Às dezessete Na segunda-feira Dia dezessete Do cinco próximo Às dezenove horas Teremos A terceira semana Da série da noite De louvor Com o tema O poder do Espírito Santo E você pode Acompanhar Pela TV Evangelizar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém E de paz que o Senhor sempre vos acompanhe Graças a Deus Deus, quero louvar-te Quero adorar-te Quero te servir Quero transmitir Deus, quero louvar-te Deus, quero louvar-te Quero adorar-te Sempre ao cantar Eu só quero dar Glórias ao meu Deus Eu vou caminhando 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 Eu vou caminhando